Os moradores de um bairro de Curitiba, eles estão reclamando de um lixão clandestino por lá. Um terreno que incomoda a comunidade, olha, há muito tempo. É tanta sujeira quanto os bichos que acabam sendo trazidos pelo lixo, mas também a violência. Esse terreno ele é usado por bandidos e o povo vai lá e joga tudo. Ó, tem flagrantes agora e o mais preocupante, até a prefeitura estaria jogando lixo nesse local? Dá pra acreditar? É a reportagem que você vê do Balanço Geral, pode rodar. Esta caminhonete de uma empresa para, o motorista desce, ele pega alguns objetos e joga no terreno. E não foram poucos não, ele vai e volta do veículo ao terreno cinco vezes. A caçamba é esvaziada e ele vai embora. Neste outro vídeo, gravado durante o dia, outro motorista desembarca, disfarça e em seguida arremessa um saco de lixo. O terreno fica no cruzamento da rua Lameia Lins com a rua Acácio Correia, no bairro Parolim, em Curitiba. Mais de 30 horas depois, o material jogado pelo motorista, flagrado nas imagens, ainda está aqui. Tem pedaços de madeira e também pisos que foram trocados. Com toda esta sujeira no terreno baldio, para os moradores viver aqui, se tornou desagradável. O dono do terreno, há duas semanas, retirou o lixo com um caminhão. Mas o problema continua. O Jorge mora na região há 40 anos e está indignado. Moramos a praticamente três quilômetros do centro da cidade e temos que viver numa sujeira como essa aqui. A gente tenta chegar com a pessoa e dizer, olha, por favor, não faça isso. Ele diz, não, não estou fazendo na frente da sua casa. A gente diz, não, mas não é na frente da minha, mas é do lado da minha. Ele diz, ah, isso não é problema seu. A mesma câmera de segurança flagrou um caminhão que seria terceirizado da prefeitura. Segundo os moradores, os funcionários deixaram lixo no terreno ao invés de recolherem. É uma vergonha, realmente é um desleixo, na verdade, para a gestão, para quem administra essa parte de Curitiba e do bairro aqui também. Além da sujeira, a insegurança também preocupa. Tem pessoas que usam drogas no terreno. É muito perigoso, né? Eu mesmo já fui assaltado aqui, aqui mesmo, aqui, quase debaixo. Então é perigoso demais da conta, não vale a pena. O risco é grandioso para você, para a esposa, para os filhos, não tem como andar de bicicleta, né? Porque você leva a sua bicicleta e ir embora. Celular, relógio, é delicado o processo. Olha, eu quero deixar bem claro ali que você viu na reportagem, não é a prefeitura. A gente, quando tem que falar dos culpados, a gente fala, mas aqui deixou bem claro, e a reportagem do Marcelo foi clara. É um veículo terceirizado, não é um funcionário, é alguém contratado. E muitas vezes a prefeitura nem está sabendo. Talvez estejam sabendo agora. E a gente recebeu hoje aqui na TV, na RIC TV, a dona Edeutrude, se eu não estou enganado o nome dela. Ela pediu a reportagem, escreveu para a gente, e ela ainda colocou, eu estou com o coração cheio de alegria, a reportagem muito bem feita por vocês, já está surtindo efeito, responsável pela prefeitura, já me procurou para tentar localizar os responsáveis por jogar esse lixo ali no local. soube que a pessoa que fez o descarte com o carro de uma empresa terceirizada foi intimado, não negou e vai ser multado pelo crime ambiental. Então, parabéns pelo serviço prestado, com tanta dedicação e responsabilidade. Que bom, né? Se pudéssemos contar sempre com os serviços de todos os órgãos públicos de primeira, como foi a equipe da prefeitura municipal aqui, de Curitiba. Muito obrigado, dona Edeutrude, pelo retorno e obrigado também pela prefeitura ter imediatamente buscado a solução para esse problema. Responsabilizar o motorista terceirizado. Aqui, quando a gente tem que falar, a gente fala. Mas a prefeitura não tem culpa nenhuma sobre isso. E muito pelo contrário. Antes mesmo, já foi notificada, buscou a responsabilização e a identificação de todos os envolvidos, tá bom? A gente, quando tem que elogiar o trabalho de um órgão público, a gente não pode nos furtar a falar. E a prefeitura realmente fez um belo trabalho em cima disso, dando uma resposta antes mesmo da reportagem ter ido ao lar. Tá certo?